Hoje é o dia em que sua vida vai tomar outra direção, vai ter um câmbio, uma mudança que você nunca sonhou, que você nem se imaginou. Vai dar a tomar a direção que você sempre esperou, a direção da vitória, a direção de você poder realmente ter as coisas que você deseja, que suprem a sua necessidade, que enchem a tua alma com alegria e gozo. Você vai experimentar uma nova forma de vida que vai trazer para você a alegria de poder realmente saber o que significa ter as coisas que nos convêm, que não nos fazem dano. As coisas que são produtivas para nós. O meu mensagem para você hoje, não dê as costas para esta oferta, para este presente que está sendo entregue para você hoje. Esta oferta é uma oferta que vai trazer para você muitas mudanças. Mas todas estas mudanças vão ser boas. Vão ser mudanças que só vão trazer alegria para você. Mas são mudanças que você nunca experimentou. Mas então você fala, mas pastor homem, o que passa? Por que você acha que eu vou pegar esta decisão? Que eu quero mudar? Pronto. Você quer mudar porque você é uma pessoa sábia. Você quer mudar porque você é uma pessoa capacitada. Você quer mudar porque você é uma pessoa inteligente que sabe que as boas oportunidades não se devem desprezar. Embora não conhecemos estas coisas, nós podemos dar uma oportunidade. A pessoa sábia como você, sempre vai dar uma chance para ensaiar e ver realmente de que e que se trata. Mas o meu conselho é não dê as costas para esta oportunidade. Mas você voltará a falar, pastor homem, mas o que é que eu vou receber com tudo isto? Então eu te falo, está descrito, a oferta está dada. E diz que vamos receber cem vezes mais de aquilo que você tiver que deixar, cambiar ou trocar por causa desta decisão. Cem vezes mais e a vida eterna. Não dê as costas para a oferta que Jesus Cristo está a dar para você. Mas o que é isto? Que loucura. Quem é que você me falará a você? Simplesmente sou uma pessoa comum. A quem foi apresentada esta oferta faz 22 anos atrás. E que até então não havia aceitado. Não havia querido, havia sido tolo. E você não é tolo. E então, naquela altura, acertei a oportunidade, a oferta. E a minha vida começou a ter outro câmbio, uma mudança. Tomou a direção, outro rumbo. E comecei a ficar cheio, cheio de todas aquelas coisas que, na verdade, eu sempre soñei. Sempre havia soñado com elas. E comecei a experimentar aquelas coisas que eu sempre desejo experimentar, mais ou melhor ainda. E aquelas coisas que eu estava experimentando naquela altura. Elas estavam trazendo para mim, o resultado daquilo que eu sempre esperei. Porque em Jesus, a gente começa a receber essas coisas que vão trazer para nós o remédio, a medicina, a alegria, a nosso coração e a nossa alma. Que vão nos reconstruir, que vão nos dar liberdade, a autoridade. Isso é o que vem com esta oportunidade que Jesus Cristo nos está a dar. Mas é você e eu que temos que aceitar elas. Se você não aceitar as oportunidades, Então, os benefícios desta oportunidade, os benefícios desta oferta, eles não vão tomar força em você. Você não pode se usufruir dos benefícios desta oferta, Se você não aceitar as directivas e as políticas dela. Se você quiser ser um ganador, Aplicando a autoridade, Aplicando as forças, Aplicando a sabedoria, o entendimento, Aplicando todas as dicas que esta oportunidade tem para sua vida. Eu vou deixar com você. Não vou te falar uma coisa. Ninguém é perdedor. Ninguém que aceite esta oportunidade continua a ser um perdedor. Alguém falou para mim este mensalho no ano 2000. E assim mesmo para ele, alguém falou. E esse alguém falou para ele, ele se tornou ganador. Falou para mim, eu falei para outros, tornamos em ganadores. E toda a vida deles foi mudando. E hoje em dia também estão a fazer o mesmo. Pastores, evangelistas. E isto dá alegria, dá gozo. Um regogio no coração e no salvo. Por isso, A gente não pode calar a mensagem. Porque a gente sabe que produz, E se a gente cala porque outros fazem calar, Não é problema deles. Mas a gente não pode, Não pode calar a mensagem, Porque é demais, é muito bom. Mas é importante que você tome a decisão. No seu coração. E siga as diretivas do livro. Ó, Notar para seguir, está bem. O que eu vou receber? Vou te falar outra vez. Vai receber cem vezes mais de aquilo que você deixar. Mas, para isso, Temos que seguir as diretivas. O livro de Mateus, capítulo 19, Versículo 20, Versículo 20, Mateus, capítulo 19, Versículo 28 y 29. Perdão. Mateus, 19, 28, 29. Fala que você vai receber cem vezes mais. É muita coisa. Mas, você e eu temos que seguir a direção, as diretivas, as explicações, acomodar-nos, someter-nos às políticas. Que bem com esta oferta. Mas, o importante, é que você não dê as costas para Jesus. Não dê as costas, não. Porque, vamos a perder uma oportunidade maravilhosa se a gente dê as costas para Ele. Não devemos dar as costas. Não devemos fazermos surdos. Mas, devemos ser bons ouvidores. Ouça o que o Espírito Santo fala para você. Mas, Pastor Mone, por que tem um que fazer isso? Você não tem que fazer nada. Se você quiser. Só que, o meu conselho é que você faça. Porque você não vai perder. Ora, tampouco tem que deixar nada se você não quiser. Mas, você simplesmente agrega esta oportunidade que Jesus está a falar para você. em cima de tudo que você tem. Por que Ele falou assim tão confiado? Porque eu sei que se você realmente com seu coração aceitasse esta oportunidade, quando Jesus começar a derramar sobre você sua presença, seu amor, sua unção, quando a sua autoridade, a autoridade de Jesus, a unção de Jesus começar a afetar o resultado, o trabalho na sua vida, ela vai aplastar, esmagar, em breve, tudo aquilo que não dá glória a Ele. Romanos, capítulo 16, versículo 20, que fala. Romanos 16, 20. Aplastará em breve todo aquilo que não glorifica seu nome. A Satanás com o tonto sopará-se. E você começará, viverá, desfrutará uma vida de liberdade e de gozo, de autoridade e de personalidade em Jesus Cristo. Eu te falo assim, confiado. Por quê? Porque aconteceu na minha vida. Ah, mas isso é porque você vai ver pela chance. Não, mas aconteceu na vida daquele que me pregou também para mim. Aquele que me falou, aquele que entregou, que me trouxe aquela oportunidade para mim, também aconteceu na minha vida. Ah, mas isso também trae para eles. Olha, são dois apenas. Mas aconteceu em alguns outros que também já falei para eles. Eu posso trazer para você, se você um dia pode comunicar comigo, pedir quem são, eu passo para você o mensagem e mostro quem são. Eles pregam agora. Também falam o mesmo. Provavelmente ainda com mais autoridade do que eu tenho. com mais oportunidade para o alimento. Mas, tremendo. Então, o que passa? Tem que seguir as diretivas. Tem que seguir a explicação à risca daquilo que ele nos está dado. Mas não dê as costas para essa oportunidade. Mas entregue você sua vida em isso. Ah, pá, mas por quê? Pronto. para que você se anime, está escrito. Está escrito. Está ali. Você pode ler por si mesmo. Leia por si mesma. Por si mesmo. Mateus, capítulo 19, versículo 20, 20, 20, 8. Amém. Mateus, 19, 28. Mateus, 19, 28. cem vezes mais cem vezes mais mas o que é isso? você alguma vez já recebeu dois ou três vezes mais de aquilo que você perdeu? aquela vez você já perdeu uma coisa e encontrou dois com que você ficou? ah, você ficou contente demais poxa, que bom perder a uma e encontrar dois, tá bom se isso produz para você alegria então você pensa você não vai encontrar dois vezes mais você vai encontrar cem vezes mais isso tem que animar você mas como assim? porque que ele morreu por você e por mim na cruz, ressuscitou e isso ele fez só para que você e eu tivéssemos esta chance esta oportunidade mas o fato é que você não pode dar as costas para esta oportunidade mas o que é que está bem? como que eu faço então? é simples você não tem que comprometer sua força física você tem que comprometer seu dinheiro sua escravidão não, não você só tem que tomar uma decisão no seu coração e confessar com a sua boca e ali começa tudo ele vai começar a falar com você a dar instruções como que você tem que fazer e ali você em obediência em humildade você se deixa dirigir por ele e ele vai mudar sua vida cada dia que você acordar sair da sua cama será um novo desafio para bem para alegria para gozo as perdas as perdas que antes producían tristeza agora serão para alegria as coisas que nos ganábamos antes que producían alegria agora produzirão muito mais alegria cien vezes mais do que antes a confiança que você tinha agora será multiplicada cien vezes mais mas você não se arrepentirá por quê? porque eu sei que cada dia será uma dia de vitória a você está falando demais vou falar algo que eu já estou vivendo faz 22 anos não é um ano nem dois nem três 22 é isso de mim mas eu tenho que falar que há outras pessoas também que estão fazendo o mesmo que estão ligadas por mim sem contar aqueles miles de milhões no mundo mas é você que tem que decidir começar Senhor Jesus que eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador é também para si que vai fazer vamos fazer então vamos ter um exemplo isso é tomar o meu exemplo e você coordina com você mesmo você mesma e você simplesmente faz é importante que você tome a decisão bem importante que você não deixe para amanhã oh João isso que você fala para você se você tomar a decisão de me seguir eu vou fazer você uma arma afiada que multiplicará a 100% e a sua vida será transformada para que você seja uma pessoa de autoridade e útil para o reino dos céus mas vamos então a nosso exemplo hoje você fala Senhor Jesus eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador perdoa os meus pecados os meus erros perdoa minha rebeldia me perdoa Senhor me ajuda Senhor me limpa me liberta eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador rei de minha vida obrigado por escrever por escrever o meu nome no livro da vida por me conceder a promessa do Espírito Santo que me vai lembrar me vai ensinar todas as coisas que eu preciso obrigado Senhor em nome de Jesus Pai obrigado você simplesmente fala para ele naturalmente e começa na nova vida dentro de esta oportunidade que está sendo apresentada para você não fale que não quer se você nunca experimentou não fale que você não gosta se você ainda não sabe aqui é o que sabe se você ainda não conheceu as coisas que vem com ela então você não nega acerte prove você vai gostar você vai ficar mas bem mas é importante seguir as instruções e está o livro da vida na Bíblia aí está tudo a Bíblia é um livro que tem todas as respostas necessárias a Bíblia não tem perguntas ela só tem respostas as perguntas as tem você está vendo então por enquanto que o Senhor te abençoe te guarde e te conceda a capacidade para você aceitar esta oportunidade e começar a viver a nova vida que tem para você não das costas para Jesus Cristo por que? porque você vai receber cem vezes mais de aquilo que já tem já está abençoe a paz e aí Obrigado.